Música Caos na bola de hoje recebendo um dos nomes mais marcantes da história do futebol do Rio Grande do Sul porque ele ficou conhecido como jogador de futebol, ficou conhecido como treinador de futebol mas principalmente como um amigo da bola né porque sempre foi um cara que mesmo depois que de alguma forma ele acabou parando mais cedo de jogar por causa de uma lesão no joelho, mas sempre que se buscou convidar alguém para participar de programa para contar a história de futebol, para passar experiência dentro de campo sempre lembrávamos de Cláudio Duarte, hoje inclusive sendo comentarista lá da Rádio Bandeirantes Tudo bem Claudião? Boa tarde, prazer mais uma vez, parabéns pela iniciativa não só tua como do Chico para a execução desse programa sobre patrocínio e sobre o comando da federação eu acho importantíssimo que a gente transmita aos nossos companheiros do interior todo principalmente aqueles desportistas, atletas, comissões técnicas né um programa que vai ajudá-los nas informações relativas a tudo aquilo que diz respeito à Federação Gaúcha Claudião, como é que começa a tua história no futebol como jogador ainda na categoria de base do Internacional como é que começa a tua trajetória com o futebol ainda como jogador? a minha trajetória começa em agosto de 1968 eu residia no município de São Jerônimo na colônia penal, hoje a penitenciária estadual do Jacuí onde meu pai era agente penitenciário e o pai do diretor na época, doutor Enio Barbedo visitando seu filho assistiu um jogo né e por felicidade minha, eu que só jogava salão naquele dia eu joguei futebol de campo e ele me convidou na posição de centro-médio eu vim para o Internacional, fui aprovado fui, assinei ficha na época pelo Internacional como juvenil, tinha 17 anos mas não levou 60 dias, eu vi que o meu futuro era negro, não era promissor porque como centro-médio havia Paulo César Carpegiani e craque e eu que não jogava nada ou eu trocava de posição, eu ia ser reserva o resto da vida aí eu pedi para o seu Abílio que estava procurando um lateral direito para ele me dar uma chance para que eu treinasse aí eu entrei num jogo na cidade de Santo Cristo lá na região perto de Santa Rosa e eu fiz a minha estreia lá numa terça-feira à noite fui bem e a partir daquilo ali eu comecei a treinar para ser lateral e em 70, aos 18 anos, fui guindado à equipe profissional esse foi o início Bom, aí tu faz parte de uma geração que até hoje é lembrada como uma das principais gerações e das gerações de maior qualidade técnica da história do Internacional mas ainda numa idade que poderia continuar jogando futebol você precisa alagar por causa de lesão É, aos 26 anos depois daquela conquista do Octa Estadual e do Bi Brasileiro eu tive uma lesão de cartilagem que hoje até é uma coisa simples mas na época não, pelo desconhecimento e essa cartilagem ela o lesionou, quebrou e eu fiz duas cirurgias daquelas antigas ainda e não consegui estabelecer uma forma adequada para continuar sendo atleta não me foi permitido mais, eu tinha 26 na época e em março de 78 eu comecei como treinador interino por uma semana que acabou se renovando mais uma semana, mais uma e a minha carreira começou ali, aos 26, em 78 Quando a gente fala em futebol gaúcho no interior do estado, no campeonato gaúcho essa maneira diferente que pelo menos pelo fato do gaúcho ser um pouco bairrista sempre puxa para isso que é um futebol de mais pegada, de mais marcação o que você compara ao futebol gaúcho, por exemplo daquilo tudo que se pratica hoje no futebol, no mundo inteiro o futebol praticado no Rio Grande do Sul ele realmente é um pouco diferente tem uma metodologia aplicada pelos próprios treinadores um pensamento diferente de jogar bola ou isso é só lenda? Não, eu acho que instituiu-se até como cultura de jogo aqui no Sul a forma agressiva, no bom sentido de times marcadores, de times fortes fisicamente porque o Internacional quando fez naquela época a sua história fez em cima de qualidade, de estatura e de capacidade física nós tivemos na época o professor Gilberto Tim professor Heron, professor Irã que estabeleceram uma nova metodologia de treinamento físico com a inclusão dos trabalhos de força ou seja, o trabalho de academia, de peso e o Internacional naquela época passou por cima de todo mundo e aquilo ajudou muito e aos poucos foi ficando definido que time do Sul era time forte não só tecnicamente, como fisicamente também e isso se mantém até hoje e acho que foi criado até como hoje uma característica tanto do Grêmio quanto do Internacional e inclusive os nossos times do interior que quando participam das competições são vistos dessa forma também sabe que toda vez que a gente fala no nome do Cláudio Duarte independentemente do local que nós estivermos ou falando com o jogador que está atuando ou com o ex-jogador todo mundo lembra, claro, da tua competência mas sempre cita o Cláudio Duarte é um grande contador de histórias e isso faz parte do dia a dia do boleiro, do treinador você convive ali com um grupo muito grande de pessoas com pensamentos e características diferentes que histórias ou que história dá para contar? porque eu sei que tem algumas que não dá para contar mas de tudo que você tenha vivido aí eu acho que antes da história uma situação que me marcou nesse meio foi o fato de eu jovem, ainda eu tinha 24 anos eu comecei a organizar os atletas aqui do Sul em uma associação e posteriormente, depois eu tinha 26 para 27 anos eu recebi a carta sindical com o presidente do primeiro sindicato de atletas profissionais do Brasil que é o nosso aqui então eu sempre tive uma relação com os colegas procurando não tomar frente mas a regimentar forças para que a gente pudesse nos tornar uma classe e a situação que o atleta profissional do país vive hoje ela deve ser a atuação de nomes daquela época como Zé Mário, Dudu, Piazza e a gente, cada um representando o seu estado nós fomos inúmeras vezes a Brasília brigar com os que hoje nos causam tantos problemas para que a gente pudesse ter o reconhecimento de uma classe trabalhadora que era o jogador de futebol profissional isso, aquela semente deu o resultado e hoje o jogador tem direitos inimagináveis na época agora, com relação à história é uma situação até que eu sempre procuro explicar, Bagé de que as pessoas não podem confundir o cidadão com o personagem que ele faz eu como cidadão, eu sou um cara alegre, descontraído participo de tudo que eu posso tenho uma relação de amizade grandiosa embora como profissional eu tenha criado a estampa do que chega junto do que grita alto do que chega batendo, cobrando mas isso é o personagem o personagem é disciplinado o personagem ele cobra a resposta ao trabalho que eu mesmo fiz ou seja, se eu briguei lá atrás para que o atleta tivesse direitos eu hoje me sinto no direito também de cobrar responsabilidades de cobrar trabalho, disciplina, decência, conduta cabeça fresca e a gente acaba quando imbuído do cidadão nas nossas rodas a gente troca histórias a gente troca informações histórias variadas das mais antigas o futebol tem no vestiário no campo de jogo inúmeras histórias maravilhosas aqui na federação tem um personagem que foi excepcional dentro do campo e fora dele que é o Braulio Barbosa de Lima aí tu vai perguntar por que eu sei o sobrenome deles todos porque eu era o presidente da caixinha então eu tinha que saber o nome completo deles todos que era para cuidar da conta deles então a gente tem várias histórias uma que a gente conta sempre e eu falo porque é um jogo marcante um jogo foi em 76 um jogo do campeonato gaúcho contra o Ferro Carril de Uruguaiana o jogo foi 14 a 0 14 a 0 mas foi o jogo mais sério que o Beira Rio já viu até hoje embora os 14 a 0 em momento algum o time vencedor deu olé trocou passe não queria fazer gol e as pessoas perguntam mas que quem assistiu e quem sabe da história hoje mas correram tanto e tentaram fazer tantos gols por quê? porque na época esse Ferro Carril tinha um presidente que era torcedor declarado do Grêmio que era o inimigo na época como é até hoje é e esse eles chegaram no sábado à noite em Porto Alegre e esse presidente deu uma entrevista para todas as rádios que nós concentrados lá no Porto A8 não ouvimos mas ele dizendo que o Ferro Carril ia provar que a máquina colorada não existia que o time não era nada daquilo que dizia que era e que o resultado seria a vitória do time dele quando a gente estava no jogo no outro dia aquecendo o presidente falecido já Frederico Arnaldo Balvé entrou no vestiário com aquele paletó aberto com a brilhantina aquela glostora no cabelo fumando e perguntou para o Carlos Durand que era o supervisor Durand me diga uma coisa quanto é o bicho desse jogo aí e aí o Durand disse olha hoje é mil era o mil da época hoje é mil tem a tabela aí ele disse então ó gurizada é o seguinte o presidente dos caras lá disse que vocês não jogam nada então é o seguinte é o bicho de mil e tem cem por gol nossa como é que é não cem por gol ah bom então tá entramos em campo um dois três quatro cinco seis primeiro tempo seis a zero e a gente fazia o gol pegava a bola e corria botava no meio e ninguém estava entendendo chegou no intervalo seis a zero fomos descansar e o presidente desceu lá da tribuna e disse gurizada pode parar já mostramos pra ele que o nosso time é bom e nós ah ah o senhor prometeu que é cem por gol não mas pode parar não chega 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 não chega nada voltamos e aperta e aperta sete oito nove dez quando dava dez eu estava na lateral direita bem na frente do banco do Inter ali aquele antigo que o Balvé gritava Claudião Claudião manda parar de fazer gol Claudião eu não tenho dinheiro eles vão quebrar o clube Claudião eu não tenho dinheiro e eu fazia com a mão vamos fazer mais e foi onze doze treze quatorze quando dava doze ele virou pro Minnelli e disse Minnelli tu que é o treinador tu que manda nesse time manda parar de fazer gol Minnelli eles vão me quebrar aí o Minnelli disse mas presidente como é que eu treinador vou mandar parar de fazer gol mas tu não manda porcaria nenhuma nesse time tu é um frouxo resultado foi a primeira vez que um time ganhou de 14 a 0 acabou o jogo entramos no vestiário o presidente mandou fechar o vestiário e nós tomamos uma bronca tomamos um xixi de Frederico Arnaldo Balvé ele nos taxando de que nós éramos covardes que o que nós tínhamos feito com outro time não se faz e que ainda mais depois disso tudo que a gente ia quebrar o clube e ele pegou e disse desse jeito vocês vão fazer a vaca se atolar e eu inventei de responder no vestiário para ele presidente a vaca vai se atolar é com o peso das faixas tem muita faixa no pescoço adivinha para onde que ele me mandou para longe bem longe Claudio Duarte atração do Caos da Bola Claudião passar para tuas mãos aqui um kit da COD Barbershop abraço para o Fernando e toda a equipe um abraço Fernando e tem um produto especial para ti mas isso aqui é para a barba não é para o cabelo é que tem um shampoo para o corpo todo para a barba cabelo e corpo que perfume aquele então as prendas estão ferradas Claudio Duarte atração do Caos da Bola aqui do canal Futebol Gaúcho Futebol Gaúcho